Olá, meus amores! Um ótimo dia pra todos vocês! Estamos aqui com mais uma videoaula, mais uma dica bem legal pra você fazer aí o seu evento, é isso mesmo! E fique ligadinho do começo ao fim pra você não perder nenhum detalhe do que vamos estar falando aqui e ensinando nessa videoaula. Então, olha só, gente, nessa videoaula, como vocês puderam observar, nós vamos trabalhar aqui com as nossas lanternas marroquinas, que a gente já ensinou aí no canal e a gente vai deixar também o link e o card logo acima pra vocês estarem acompanhando como foi que a gente fez todo o processo dessas luminárias. Muito simples e fácil e também você pode estar aproveitando madeiras recicladas, né, como a gente fez aqui. Você pode estar usando aí madeiras de palete, de estrado de cama, então dá pra você fazer uma infinidade de coisas aí aproveitando madeiras. Qual foi a minha sugestão de hoje? Estão usando muito essas lanternas como arranjo de flores, então como que a gente vai trabalhar nelas? A gente vai trabalhar com uma decoração de flores na parte superior e outra na parte da lateral. Aí você pode usar essa lanterna tanto no chão, ao lado de qualquer decoração que você quiser, você pode estar usando ela numa decoração de poltrona, você pode estar usando num cenário, como eu já fiz, tantos cenários aqui, coloquei as nossas lanternas, ou você pode também estar usando ela, que está muito na moda agora, como centro de mesa, é isso mesmo. Então o pessoal vai e coloca o arranjo na parte de cima e vem e coloca muitas das vezes um vidro com uma vela, ou você pode estar colocando um LED, você pode estar colocando aquelas luzes de fada, que eu já até ensinei também no canal, tá bom? Então bora lá comigo pra gente aprender mais essa dica de hoje. Então olha só, o material que a gente vai usar hoje é muito simples, muito fácil também, vou dar aqui a sugestão pra você estar trabalhando com a esponja floral, ou também com a baguete, de repente você não tem um material, você tem o outro, você pode estar usando, tá bom? Se caso, de repente, você precisa fazer uma montagem e não tem nenhum dos dois, você também pode trabalhar com a placa, o bloquinho de isopor, tá? O bloquinho de isopor, a diferença dele é que ele não segura muito bem, mas dá pra você fazer uma montagem e de repente você vai fazer uma coisa rápida, você consegue fazer também. É o mesmo projeto da esponja floral. Então vamos usar aqui um bloquinho de esponja floral, tá? Tô até reaproveitando uma esponja, já que eu já usei pra alguns eventos. Aqui vamos usar a abraçadeira pra amarrar, se não tem abraçadeira, você pode também estar usando aquele araminho maleável, que eu já ensinei também muito aí no canal, é muito prático. Você enrola ali com o arame maleável, prendeu, tá ótimo, gente. Aqui, um pedacinho de baguete que eu vou dar essa segunda dica pra vocês. Flores pra decorar, pode ser uma variedade de flores aí, tanto das mais inferiores como as mais sofisticadas. E também um papel filme, é isso mesmo, gente. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês como você vai reforçar a sua esponja. Você envolve ela no plástico filme, pode ser qualquer plástico filme, Se não tem o plástico filme, você pode usar no saquinho transparente, passa ali a durex, só pra segurar essa esponja e essa esponja não ficar esfarelando, tá? Porque não é legal você fazer um evento, principalmente na mesa, e essa esponja começar a esfarelar, ela não vai ficar legal. Então, envolva, eu sempre aconselho, envolva, não tem, não tem problema, dá pra fazer, faça, mas não deixa de fazer o seu arranjo, tá bom? E um estiletinho pra cortar aqui a nossa baguete. Bora lá pra fazer esse arranjo, então. Tchau, 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 tchau. E olha só como o nosso arranjo já ficou. Eu mesclei algumas flores, coloquei alguns lírios, coloquei somente três lírios. Como vocês sabem, eu já falei aí nas videoaulas que eu amo lírio, né? Então, olha só como que ele ficou, coloquei aqui algumas folhagens pendentes, só pra dar um charme. E a intenção também é você colocar folhagem, gente, coloca folhagem ou flores, né, que seja, tampa a sua abraçadeira, não deixa ela aparecendo. E aqui você tem um lindo arranjo pra você usar tanto ele num cenário, como eu já falei no início, ou você pode também estar usando aí como centro de mesa, tá bom? Aqui você pode estar acrescentando vela, você pode estar acrescentando luz de fada ou o LED também. Então, tem aí uma ótima opção. E agora a gente vai passar pra segunda luminária. A segunda luminária já é um projeto na lateral, então fica muito legal. Já usei esse projeto nas decorações e fica muito lindo, tá bom? Então, do mesmo jeito que a gente fez aqui com a esponja floral, a gente vai fazer aqui com a nossa baguete. Pra você que já me acompanha, sabe que eu gosto muito de prender as baguetes, tanto na parte de cima dos painéis, como também, assim, nesses projetos pra fazer tanto show como mesa também. Tá, então, bora lá! E olha só como ficou os nossos arranjos, as nossas luminárias. Uma ideia muito bacana, muito legal pra você usar em qualquer ocasião. Você pode usar num cenário, você pode usar como centro de mesa, como eu havia dito. E, inclusive, vou usar essas luminárias numa próxima decoração. Fica ligadinho aí no canal, que você vai estar vendo tanto ele em cima de uma mesa, como ele embaixo, na decoração de mesa, de mesa de bolo ou cenário. Enfim, gente, dá pra você fazer uma infinidade de coisas. E muito fácil e muito simples de fazer, tá bom? Pra você que gostou, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra receber novas novidades que ainda vamos estar trazendo aqui no canal, tá bom? Fica ligadinho que tá recheado de coisa boa! Lembrando que o link fica abaixo do vídeo, pra você poder estar encontrando, inclusive, as flores que nós usamos na nossa videoaula, tá bom? Fica com Deus e até a próxima videoaula! Fica com Deus e até a próxima! Fica com Deus e até a próxima!